No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês a análise que eu fiz da casa de apostas chamada Heads Bet Então se você quer saber sobre essa casa de apostas, ela é confiável, se vale a pena, se não é Fica até o final desse vídeo aí que eu vou te passar tudo sobre essa casa de apostas aí Bom, primeiramente eu criei lá pessoal, dois cadastros, tá? De jogador Criei lá um cadastro, comecei a jogar Consegui fazer jogando o Fortuna Tiger, o jogo do Tigrim, pra quem não sabe Consegui em uma conta, consegui fazer R$950,00 mais ou menos, ele jogando em uma semana Consegui fazer a grana Na outra conta que eu fiz, consegui fazer mais ou menos uns R$1.600,00, R$1.700,00 Tava com duas contas ali, quando eu fui sacar, o que aconteceu pessoal? Essa Heads Bet não libera o saque Então o meu dinheiro tá preso, tô tentando sacar o dinheiro Tô tentando já, mandei a identificação de dois fatores que eles pediram Eles pediram pra tirar foto com o documento, assim, segurando, tirei, mandei Mandei tudo estrada da minha conta, tudo certinho, mandei lá E eles não liberaram pra mim o valor lá que eu tenho lá Mais ou menos R$2.000,00 e pouco, quase R$3.000,00, tá parado lá E aí eu não consigo sacar Então, assim, eu vim dar esse alerta aí pra você Pra que você não perca dinheiro aí com a Heads Bet Não fique seu dinheiro preso lá, assim como ficou comigo Por isso que eu decidi gravar esse vídeo Porém, pessoal, tem uma outra casa que eu testei, tá? Que tá dando muito certo, tô conseguindo sacar toda semana Eles pagam direitinho, uma casa confiável, tá? Eu até vou deixar o link aqui do site que eu me cadastrei na casa Vai tá aqui embaixo na descrição do vídeo Pra que você possa aí fazer o seu jogo aí certinho Galeixa, Fortuny Tiger, Fortuny Mouser Conseguir fazer os seus jogos, conseguir fazer grana E o melhor de tudo, você conseguir sacar, né? Que é o que a gente quer A gente quer jogar e sacar o dinheiro que a gente consegue ganhar Então nessa casa eu tô conseguindo sacar o Testella mais ou menos um mês Faz mais ou menos um mês, mês e meio que eu tô jogando lá toda semana E conseguindo sacar toda semana Então por isso que eu decidi fazer esse vídeo aí Pra evitar que você perca dinheiro com a Redsbet aí Que com certeza você vai ter dor de cabeça, assim como eu tive Tô tentando sacar lá, mas não rolou, não tá conseguindo Mas é isso, pessoal Nessa casa, pelo menos eu tô conseguindo, né? Nessa outra casa de aposta Eu tô conseguindo sacar toda semana Eles liberam o saque semanal lá Então é isso Espero que esse vídeo tenha ajudado aí Se você quer que eu faça uma análise aí Que a gente teste alguma outra casa de aposta Deixa aqui nos comentários Que a gente vai fazer um vídeo Vai testar, vai analisar Se você tiver alguma dúvida Deixa aqui nos comentários abaixo também Que eu respondo o mais rápido possível Se você curtiu esse vídeo Se esse vídeo te ajudou Deixe seu like aí pra ajudar o canal Que esse vídeo chega ao maior número de pessoas possível Fico por aqui Forte abraço E até mais